Presidente, eu gostaria de lamentar que a derrota às vezes sobe a cabeça. Tem gente que está inconformado com a derrota e começa a fazer ataques e lações graves, como é que fez o que me antecedeu aqui no plenário. Aliás, me surpreendeu muito porque até então um parlamentar muito cordato, muito civilizado, de fino trato e agora transmutado nessa pessoa inconformada que agride a algo fundamental, imprescindível e estruturante da democracia, que é o diálogo. Quero parabenizar o presidente eleito, Lula, das iniciativas que vem tomando. Como ele disse em seu discurso da vitória, não há dois Brasis, nós temos apenas um Brasil e nós precisamos, em torno da democracia, unificar esse país, reconstruir esse país, fazer com que as ações do Estado brasileiro voltem a chegar àqueles que mais precisam em todo o território nacional. São as condições políticas para isso que o presidente Lula já começa a edificar, começa a construir e isto é fundamental para a gente dar consequência ao sentimento e à expressão soberana, democrática do povo brasileiro que elegeu o presidente Lula para, de fato, consertar essa nossa pátria, consertar o nosso país e nos colocar num ciclo de desenvolvimento com inclusão social, com respeito à democracia, com respeito às leis, enfim, sobretudo com respeito ao nosso povo brasileiro. Quero, ao final, destacar novamente a grande contribuição que o meu Estado, o Estado do Maranhão, deu ao Brasil. Aumentamos no segundo turno a votação ao nosso presidente Lula. 72% dos maranhenses disseram sim ao Brasil, disseram sim à democracia e ajudaram o Brasil a eleger Lula para que a gente possa, junto, reconstruir o nosso país. É fundamental o papel desta Casa e é louvável também que o presidente Artulira tenha hoje dialogado com o presidente Lula. É fundamental que o presidente Rodrigo Pacheco faça como fará hoje. O presidente Lula está empenhado em unificar este país, em fazer com que se alicerce uma rota de desenvolvimento estruturada em torno da democracia, em torno do respeito à diversidade e à pluralidade. Viva o Brasil! Parabéns ao presidente Lula pelas iniciativas iniciais que está tomando, que são corretas e que terá o apoio da Câmara dos Deputados, do Senado da República, porque esta é a expressão e a vontade do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.